e barato. Só quem tem as melhores ofertas e a menor parcela do Brasil sai na frente. Móveis e colchões com preços imbatíveis, eletros, smartphones e TVs com ofertas inacreditáveis. Produtos em até dez vezes sem juros nos cartões. Comprove que bom, bonito e barato é só nas lojas M&M. Lojas M&M. Compre na loja, no site, no app ou no M&M Zap. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. A gente não consegue prever o futuro, mas pode estar preparado pra ele. Na Cressol você conta com a credibilidade e tradição de uma instituição financeira cooperativa que oferece as melhores soluções e valoriza o seu dinheiro. Ou seja, você poupa e investe com segurança e rentabilidade pra alcançar seus objetivos e estar sempre pronto em todas as situações. Vem junto! Somos a Cressol. A Odonto Sam está tomando todas as medidas necessárias e continua em funcionamento. Uma equipe especializada em implantes, lentes de contato dental, próteses, Tossam, Rua Rio Branco, cento e trinta e sete, em cima do mercadão dos óculos, pône três quatro dois 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 sessenta sessenta. O ats nove nove meia nove nove oito meia oito oito. A Odonto Sam informa que está atendendo normalmente neste lockdown, seguindo todas as normas da saúde. Seis horas cinquenta e nove minutos, bom dia. Bom dia cidade. Grandes ofertas. Farmácia Saúde. Leite Neslac Comfort de trinta e nove quarenta e cinco por trinta e três e cinquenta e cinco. Baby bed pomada quarenta e cinco gramas de dez e cinquenta por cinco e noventa e cinco. Sebiom um grama sabor laranja com dez comprimidos quinze e cinquenta e oito. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopara, Pucarana e aproveite. Toda a linha Corolla dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois com três mil de bônus no seu usado ou em acessórios. Nova Hilux SR com até dez mil de bônus. Toda a linha Etios dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e um com taxa zero ou a tabela FIP no seu usado. Toyopara, Pucarana, na Avenida Minas Gerais, seis cento e oito. Fone três um meia dois quarenta e quatro zero zero. No trânsito dê sentido à vida. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora, Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer. Notícias, local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Sete horas, um minuto, sete um, bom dia, no ar o Bom Dia Cidade, edição dessa terça-feira, nove de março de dois mil e vinte e um, manhã de céu aberto e apucarana, termômetros marcando vinte graus neste momento, bairro vinte e oito de janeiro, área central da Cidade Alta. Muito prazer, muito bom dia, eu sou Cadu Freitas, ao lado de Alessandra Gonçalves e Anderson Santos, estamos chegando pra te trazer as primeiras informações nessa manhã de terça-feira, bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Cadu Freitas, bom dia, Anderson Santos e todos os ouvintes da noventa e oito, sejam todos bem-vindos e que o seu dia seja maravilhoso. Sete horas, um minuto, bom dia, Anderson Santos. Bom dia, Cadu Freitas, bom dia a você que nos acompanha pelo rádio e também pelo Facebook da noventa e oito, aliás, compartilha a nossa publicação aí no Facebook e interaja junto com a gente, dê seu comentário aí no nosso, na nossa transmissão no Facebook ou também através do nosso WhatsApp nove noventa e um zero oito trinta e três quinze. Sete horas, dois minutos, vamos aos destaques do dia. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Sete horas, dois minutos, secretaria lançou campanha para celebrar o dia internacional da mulher em Apucarana. Drive-thru do Lagoão vacinou duas mil quatrocentas e vinte pessoas entre terça-feira passada e o último domingo. Pizzaria aberta lá em Brasília, Fachin anula condenações de Lula relacionadas a operação Lava Jato. Sete horas, dois minutos, Anderson Santos e os seus destaques. Daqui a pouquinho, Cadu Freitas, a gente fala dos números da covid-dezenove aqui no estado do Paraná, a gente fala pra você também que novo decreto Maringá mantém aulas suspensas, proíbe eventos, vamos também dar uma passadinha aqui nos números de leitos de UTI disponíveis. UTIs de covid do Vale do Bahia e região atingem lotação máxima, a gente vai dar uma passada nos números aqui disponíveis e também de ocupação, né? Na taxa de leitos de UTI aqui no nosso estado. Vamos falar que no dia da mulher, o Nota Paraná fez aí uma milionária no nosso estado, mas não foi só o Nota Paraná que fez uma pessoa rica aqui no nosso Paranazão, não, hein? Daqui a pouquinho a gente destaca esses e outros destaques pra você. Sete horas, três minutos, Alessandra Gonçalves e os seus destaques. Bom, vamos lá, né? Vou trazer pra vocês, aonde é esse novo milionário, onde é que ele está? Será que a gente conhece ele ou não? Eu achei que era você, Alessandra. Jura? Mas já adianta, já adianta de, aonde é essa aposta? Apucarana, alguém acertou os quinze números da Loto Fácil, viu? Gente, olha que coisa. Bom, vamos lá, além disso, a gente vai trazer daqui a pouco a previsão do tempo pra você e também vamos pra cidade de Arapongas falar que além de trazer os números da covid-dezenove, também pais ou responsáveis podem retirar os kits de atividades das escolas e dos cem meis. Sete horas, quatro minutos, fica à vontade, interaja com a gente, nove novinho zero oito trinta e três quinze é o nosso WhatsApp pra você mandar aí o seu recado, pode interagir, fazer a sua reclamação, a sua reivindicação, enfim, também lá na nossa timeline no Facebook, cê fica à vontade, participa, também pode interagir com a gente, como disse o Anderson, muito bem lembrado, cê pode inclusive compartilhar aí a nossa transmissão. E o pessoal já começou aqui a mandar mensagem, disse que vai conferir o jogo, ver se são eles aí o os possíveis milionários, né? Vai que foram duas ou três pessoas que fizeram uma aposta juntas aí. Uma só, é, só se fizeram, não sei se tem que fazer um bolão, né? Vamos fazer um rachid aí, né? Vamos fazer um rachid, eu pago metade, cê paga outra metade. Então, vamos aguardar pra ver, vamos tentar saber quem é esse apocaranense, esse milionário aí que acertou os quinze números da Loto Fácil. Fica à vontade, participa com a gente, Bom Dia Cidade tá só começando. Bom Dia Cidade. Quer pagar o carnê das lojas M&M sem sair de casa? É só escolher o melhor jeito pra você. Acesse grupomercadomóveis ponto com ponto BR barra portal. Lá você pode pagar por boleto bancário ou cartão de crédito. Se preferir, peça o boleto pelo WhatsApp quarenta e um nove nove cinco nove um cinquenta onze ou ligue grátis para zero oitocentos um quatrocentos e vinte quatrocentos e vinte opção três lojas M&M pra nós, você e sua saúde são fundamentais. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopara, Pucarana e aproveite. Nova Hilux SR com até dez mil de bônus. Toda linha em Ares dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, com taxa zero ou tabela FIP no seu usado. Nova SW Quatro Flex, sete lugares, quatro por dois, com bônus de cinco mil. Toyopara, Pucarana, na Avenida Minas Gerais, seiscentos e oito. Fone três um meia dois, quarenta e quatro zero zero. No trânsito, dê sentido à vida. Sete horas, seis minutos, cê tá construindo, tá reformando, quer deixar o número aí da sua casa, da sua obra mais bonito, deixar com a sua cara, sua personalidade, ou de repente, cê tem o seu comércio, quer deixar também aí o número mais bonito, personalizado? Nisse Mosaicos, anota o telefone a nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um, faça orçamento sem compromisso, cê pode conferir nas redes sociais Nisse Mosaicos Apucarana. Nisse trabalha com mosaicos personalizados, mosaicos com imagens religiosas, pode personalizar também aí a fachada da sua empresa, pode fazer aquele mosaico com emblema do seu time de coração, com paisagens, mosaicos aí com animais, por que não? A Nisse faz também, entra em contato com ela nove, noventa e nove onze setenta e cinquenta e um, faça orçamento sem compromisso, vai lá nas redes sociais e confira Nisse Mosaicos Apucarana. Bom dia, cidade. Grandes ofertas. Creme Níbia facial anti-sinais, cem gramas por vinte e nove e dezessete. Toalhas umedecidas Dry Baby com cem unidades de nove e noventa e três por oito e noventa e cinco. Bepantol Baby cento e vinte gramas de quarenta e nove e oitenta e oito por quarenta e dois e quarenta. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde. Acorda menina, sorria meu povo, vamos lá. Eu Ana Maria Braga estou aqui pra trazer um recado da nossa família Oralcinha. Olá queridos amigos, aqui quem fala é a doutora Nayara da Oralcinha Apucarana. Mês de fevereiro, aniversário da rede de clínicas em todo o Brasil e eu quero deixar aqui pra vocês nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança. Nossa missão é transformar essa odontologia de um passado triste em um presente e um futuro onde todos possam voltar a sorrir. Um grande abraço. Na Oral sim, eu, Ana Maria, confio e indico. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Sete horas nove minutos, Alessandra Gonçalves, ontem no final da, final da tarde não, por volta aí das quinze pras quatro, a gente viu que o céu ficou escuro na área central de Apucarana, esperamos chuva, a chuva não vem. Coitada, né? Se bem que eu fui pro Jabuti de Itália de correr, eu achei que ia chover, porque eu vi um integrante do jornal fazendo caminhada lá. Nossa, o pessoal tá bem, bem fitness esse ano aqui na rádio, né? Aliás, abraço pro Wagner, que também veio falar pra mim, você viu que milagre? É. O Anderson Santos fazendo caminhada no Jabuti? Quando não é a Agnes, é o Anderson Santos. É, quando é Agnes é o Anderson, mas a Agnes. Cadu nós já estamos acostumados, né? Todos os ouvintes acostumados a ver ele correndo, né? Fazendo, praticando exercícios físicos. Agora, outras pessoas aqui do grupo? É. Da emissora? Aí é pra vir tempestade pra chover um mês inteiro, viu gente? Aí foi onde eu pensei agora, vai cair o mundo de água. A previsão do tempo aí, vamos fazer a previsão do tempo aí. Vai cair o mundo de água agora, vai. Ai, ai, pois é, mas ontem a gente tinha só chuvas isoladas, rápidas, isoladas, né? É, a nossa, a gente tinha muito mais sol, o tempo mais firme aí na nossa segunda-feira. E no dia de hoje, né? Nessa terça-feira, entre os setores ao norte e pátio do leste do Paraná, as taxas de umidade da atmosfera ficam um pouquinho mais significativas, possibilitando algumas chuvas isoladas. Nos demais setores paranaenses, o aumento das temperaturas a partir da tarde é mais determinante na formação de nebulosidade e chuva rápida. Então, a gente continua praticamente com aquela mesma previsão da nossa segunda-feira. A gente vai ter sol alternando com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas, tá? Mas é chuva isolada. Pode chover num ponto da cidade como no outro não. Dois milímetros apenas para o dia de hoje a precipitação acumulada e a nossa máxima sobe um pouquinho mais. Já pode chegar a vinte e nove graus nesta terça-feira. Então, vai esquentar. E quando esquenta demais, vocês já sabem, né? Vem aqui a nossa típica chuva de verão. Então, vamos lá. É, e a mínima vai ficar entre dezoito graus, tá? Neste momento aqui em Apucarana, a gente tem aí céu limpo, né? Com poucas nuvens e vinte graus. Muito bem, eu olhei aqui minha Google assistência, tá dando que vai ter uma tempestade hoje. Eu não sei da onde que esses caras tiram essa tempestade. É porque é mais fácil escrever tempestade do que escrever sol alternando com chuva rápida e possível trovoada e isolada. Pois é. Eles já colocam, eles já fazem uma tempestade no copo d'água sem precisar. É bem por aí mesmo, é bem desse jeito aí. Então, vamos aguardar, né? A gente tem poucos, assim, segundo o Cimepar, três milímetros pra hoje, segundo o Somar Meteorologia, dois milímetros. Então, e chuva rápida, né? Pode ver, às vezes, é, arma muito as nuvens e acaba vindo trovoadas. Tem previsão pra isso, mas não que vai ficar o dia inteiro chovendo, enfim, tá? Muito bem. Então, aí, saia de casa preparado de uma forma ou outra, porque pode chover a qualquer momento aqui na Cidade Alta. Sete horas, doze minutos, vamos lá pra Curitiba. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Sete horas, doze minutos, Anderson Luiz, o inabalável, o Feliz, bom dia. Olá, Cadu, bom dia, bom dia, grande abraço pra você, ao Anderson Santos, Alessandra Gonçalves, aos ouvintes da noventa e oito FM. Anderson, como amanheceu Curitiba hoje? Rapaz, aqui, tempo fechado demais, nublado nesse momento, a tendência é de chuva já, logo ali, a partir das dez horas da manhã, dezenove graus é a temperatura, vinte e sete, a máxima prevista. Nós teremos uma alternância de chuva, daqui a pouco vai fazer sol, segundo a previsão, e depois chove aí durante o final da tarde e noite. Muito bem, vamos falar aqui, já que a gente falou de Curitiba, Curitiba também, assim como algumas cidades aqui da nossa região, acabou aí adiando a volta às aulas presenciais na rede municipal, lá pro dia seis de abril, Anderson? Exatamente, Cadu. A Prefeitura de Curitiba anunciou que as aulas na rede municipal de ensino vão continuar no modelo exclusivamente remoto até o dia seis de abril. Depois dessa data, a definição sobre a retomada do formato híbrido dependerá da análise das autoridades de saúde. Inicialmente, o retorno das aulas presenciais em sistema híbrido estava previsto para esta segunda-feira. Na sexta, o governo do Paraná anunciou o adiamento para a próxima quarta-feira. Um decreto publicado pela Prefeitura de Maringá na noite de ontem mantém as medidas mais rígidas no combate à covid-19 até quatorze de março. O documento passa a valer a partir de hoje. O toque de recolher e a proibição da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público coletivo permanecem das oito horas da noite até às cinco horas da manhã todos os dias. Quem desrespeitar pode acabar multado em mil reais. As aulas presenciais nas instituições de ensino, ensinos públicas e privadas permanecem suspensas na cidade, além dos serviços não recentes reais. E o governador Ratinho Júnior instituiu um grupo de trabalho para discutir novas medidas econômicas para as empresas e os trabalhadores atingidos direta ou indiretamente pela pandemia. O objetivo é disponibilizar, além de crédito e inovações tributárias, formas de auxiliar financeiramente empresas e setores impactados pela restrição de circulação. O grupo vai apresentar já na próxima segunda-feira algumas novidades. Vão ser implementadas ações para micro e pequenos empreendedores, lojistas e comerciantes, além de prestadores de serviços e profissionais ligados ao setor cultural e de turismo. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede de notícias, eu volto pro Bom Dia Cidade, Canu. Muito bem, Anderson. E o campeonato paranaense vai voltar, vai ter rodada? Você ficou sabendo dessa também ou não? Pois é, né, rapaz? Alguns jogos, na verdade, do campeonato vão acontecer já nesse meio de semana, né? Partidas aí da primeira, segunda rodada da competição, algumas delas, a federação aproveitou aí algumas cidades que estão liberando, então, o retorno do futebol e teremos alguns jogos em todo o campeonato paranaense, além, é claro, do próprio jogo da Copa do Brasil, entre Janote e Paraná, que acontece também nessa quarta-feira. Pois é, aqui do ladinho de Apucarana vai ter jogo em Arapongas, no Estádio dos Pássaros. Londrina vai estrear no campeonato, porque lá em Londrina não tá podendo ter jogo, então Londrina vai estrear no clássico do café, tradicional clássico do café, Londrina e Maringá, quinta-feira, às quatro horas da tarde, esse jogo vai estar acontecendo em Arapongas, né? Já que não pode receber jogos lá em Londrina, o Londrina iria mandar jogos no Estádio do Café, mas tá passando por reforma, o VGD também tá por reforma, e aí tem a questão da pandemia lá em Londrina, que tá mais rígido, o jogo veio pra Arapongas, então, Londrina estreando contra o Maringá, na Cidade dos Pássaros. É um grande jogo aqui pra nós no interior, o clássico do café. É, nos áureos, anos oitenta aí, anos oitenta, foi um jogão daqueles que fazia o chão tremer na região, viu Anderson? É, lembro bem, lembro bem, realmente, o clássico do café realmente era muito legal de acompanhar, né, com grandes equipes das duas agremiações, né, nos anos setenta principalmente, com três grandes estimaças, né, o Londrina sempre chegando nas fases agudas, até inclusive o Campeonato Brasileiro e o Maringá tradicionalíssimo demais. E além desse jogo, na quinta, se não me engano, tem um jogo do Azulis, em fato, é isso mesmo, Azulis e esse Cascavel se enfrentam também lá no Estádio Os Pioneiros, que depois de muitos anos, mais de vinte e três anos, se não me engano, volta a receber um jogo de Série A de Campeonato Paranaense, Azulis e FC Cascavel, se enfrentam na quinta, às quatro horas da tarde também. É o Azulis, que é aquele, o patinho feio da segunda divisão, que em dois anos de história conseguiu ter acesso à segunda e já logo de cara à primeira, né, o Azulis foi o time que eliminou a Pucarana aqui, da chance de ir pra primeira divisão, o Azulis é aquela história, né, ele entrou pra disputar a segunda divisão, convidado, porque o Arapongas não pagou a taxa da federação, o Azulis veio bem quietinho e conseguiu o acesso, tá aí, tomou o lugar do Apucarana, eu quero que o Azulis caia. Que volte logo e que o Apucarana possa subir. Um plano gigantesco já de fazer um bom campeonato paranaense, quem sabe já entra, né, porque como o campeonato é um pouco mais fácil de conseguir, é mesmo, a vaga Série B, né, do campeonato brasileiro, como tem vários times já disputando aí Série A, Série B, agora o Paraná na C, inclusive, sempre sobra aí duas vaguinhas pra Série B e o pessoal tá querendo abocanhar, no primeiro jogo já empatou fora de casa, cooperaram em um a um, tá tentando chegar no cenário nacional, a equipe do Azulis que é quase um pato mesmo, né, mas é um uma ave, né, Azulis, significa gralha azul. Pois é, mas eles vão voltar pra segunda divisão e o Apucarana vai subir, aí nós vamos lá pro nosso lugar que eles tiraram da gente aí, deixa eles com nós, nós queremos ver depois. Ô Anderson, bom dia, bom trabalho pra vocês duas da tarde, você volta aqui com o Anderson Santos e amanhã eu vivo com a gente, beleza? Beleza, beleza, Cadu, valeu demais, mais abração pra você, pro Anderson, pra Alessandro, pros nossos ouvintes, bom dia, Apucarana! Muito obrigado, Anderson, Luiz, trazendo pra gente as informações lá da capital do estado, sete horas, dezoito minutos, agora vamos pro Vale do Ivaí. Bom dia, cidade, notícia regional. Sete horas, dezoito minutos, trazendo informações pra gente do alto do Vale, Welton Jones, bom dia! Alô, Cadu, bom dia pra você e amigos que acompanham a programação da Rádio noventa e oito FM e toda a equipe de jornalismo, Anderson, Alessandra e amigos da região que acompanham a programação. Muitos destaques, amanhã de terça-feira que começa com tempo aberto, sol brilha, nesse momento aqui pela região Vale do Ivaí. Das ocorrências registradas, Cadu, ontem a Polícia Militar de Faxinal registrou uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Santos Dumont com a Avenida Brasil. Um veículo Fiat Uno acabou coletindo com um gol. Apesar dos danos, né, do impacto, houve ali danos materiais e ferimentos leves. O acidente foi no início da tarde de ontem, ali na área central de Faxinal, que essa colisão foi registrada. A Polícia Militar de Vaiporã, encaminhando aqui nesse momento pra nós o boletim da Sexta Companhia, teve caso de disparo de alarme ontem registrado na cidade de Grandes Ius, em Vaiporã. Duas ocorrências de violência doméstica e uma ocorrência também de vias de fato que foi registrada ontem na Avenida Brasil. A Polícia Militar ontem aqui pela região Vale do Ivaí registrou um caso de desentendimento. Polícia Civil fez apreensão ontem também na área central de Faxinal. Algumas broncas que chamaram a atenção pelo Vale do Ivaí. Pelas nossas rodovias, graças a Deus, a movimentação foi relativamente tranquila, tanto aqui pela região do Portubá e também na região de São João do Ivaí, Mauá da Serra, nas últimas vinte e quatro horas se tratando em acidentes. Os comércios aqui da nossa região, algumas cidades seguindo os decretos estaduais, outras reabrindo o comércio a partir do dia de hoje após um acordo de flexibilização. Então a movimentação em algumas cidades da região aí começa, né, aos poucos a se normalizar no dia de hoje em algumas cidades aqui da nossa região do Vale do Ivaí. é lógico, seguindo todas as informações, os decretos, né, os cuidados aí conforme o decreto estadual e alguns decretos municipais em municípios aqui da nossa região. Nós estamos aqui no plantão de notícias, viu Cadu? Atenta a tudo que acontece e a qualquer momento retornamos na programação da Rádio noventa e oito FM. Da região Wellington Jones pra programação noventa e oito. Muito obrigado Wellington, agora a gente vai trazer as broncas áreas policial aqui por Apucarana. Bom dia cidade. Notícias policiais. Sete horas vinte e um minutos ontem um homem de trinta e dois anos acabou sendo encaminhado a delegacia por violência doméstica. Mas a história aqui é meio esquisita, por quê? O homem disse aos policiais, separou da mulher aí e ela resolveu retornar pra casa dele, ela tava morando em Rolândia com a mãe, brigou com a mãe e aí veio pra casa dele no final de semana e ele mora com o filho de três anos. E aí a moça resolveu fazer o uso de drogas e ele não gostou da atitude dela usando drogas perto do filho. Eles acabaram entrando em discussão, houve vias de fato e aí ela saiu correndo e pediu pro socorro e foi parar em uma empresa ali na Barra Funda. Então o pessoal viu, acionou, lógico, a Guarda Civil Municipal que esteve presente e aí acionou a Polícia Militar porque ela, ele, quando abordado, inclusive, ele disse que realmente eles entraram em vias de fato, mas ela alegou que em determinado momento, quando ela estava saindo do banheiro, ele puxou ela pelos cabelos, ela caiu no chão e aí ele deu alguns chutes nela. E aí por conta disso ela saiu correndo, pulou o muro e foi parar numa empresa. Bem, o homem ainda mostrou aos policiais o cigarro de maconha que ela estava fazendo uso e ele não queria que ela fizesse uso do cigarro de maconha, principalmente perto da criança de três anos de idade. Mas não teve jeito, se caracterizou como violência doméstica, o homem de trinta e dois anos acabou sendo encaminhado até a delegacia. Tivemos um caso de vias de fato lá no bairro da igrejinha, dois homens, um de cinquenta e cinco e outro de cinquenta e oito anos foram noticiados, ameaça no Jardim América, um homem de vinte e cinco anos acabou sendo preso porque ele ameaçou ali matar o próprio pai e aí não teve jeito, pai quis representar. Lesão corporal violência doméstica lá no Morada do Sol, rapaz de vinte e quatro anos acabou sendo preso. Tava tentando bater na própria mãe, quebrando os móveis da casa, não teve jeito. Tivemos um caso de dano também no Morada do Sol e aí tem uma bronca aqui que é lamentável, né? Eu tô em contato agora aqui com o pessoal do Conselho Tutelar ver se a gente consegue uma resposta. Por quê? Um caso de estupro. Polícia militar foi acionada ontem à noite pra ir até o hospital materno infantil pra dar apoio ao Conselho Tutelar e segundo a conselheira aí que estava atendendo a ocorrência, o médico acabou relatando que havia dado entrada pra atendimento uma criança de três anos com indícios de abuso. A criança foi levada ao hospital pela mãe que disse aí que é separada do pai da criança e deixa a criança com o pai a cada quinze dias que a criança passa o fim de semana e aí o pai devolve a criança no domingo à noite. Ontem ela ouviu da criança que o pai e o seu outro filho haviam colocado algo em suas partes íntimas. Então ela viu que estava com uma certa vermelhidão a parte íntima da criança. A mãe levou a criança ao UPA pra atendimento médico e foi repassado pela mãe que o médico que o médico que realizou o atendimento no UPA que disse que não era nada e aí encerrou o atendimento ali. A mãe resolveu ir ao hospital e foi com a criança pro novo atendimento. Quando o médico então acionou aí as equipes de segurança, conselho tutelar também a polícia militar. Bem, a mãe como não tinha ninguém pra ficar com a criança durante o internamento acionou o conselho tutelar pra dar um apoio e a mãe aí foi até a delegacia pra realizar a o boletim de ocorrência. E agora a polícia vai investigar esse caso desse estupro dessa menininha de três anos de idade. Fato lamentável pra gente relatar que isso tem acontecido aqui na nossa cidade. Infelizmente, né? Bom, lá em Cambira tivemos furto, levaram uma motocicleta, sandal web sem placa AMW zero um treze na rua Uruguai. Mauá da Serra, bom sucesso, abordagem de suspeitos. São Pedro do Ivaí, lesão corporal, ameaça em Cambira, dano em Cambira, infração de trânsito em Jandai do Sul, injúria lá em Caloré. São Pedro Ivaí teve lesão corporal ontem no final do dia, um homem de vinte e três anos acabou sendo preso. Fração de trânsito em Mauá da Serra, abordagem de suspeitos em Jandaia e também Marubi. Essas são as broncas atendidas pelas equipes do décimo batalhão, tanto por Apucarana quanto pelo vale do Ivaí. Sete horas, vinte e cinco minutos. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, vinte e cinco minutos, vamos mudar um pouco a prosa aqui, porque tem gente que tá rindo à toa hoje. Inclusive um aqui em Apucarana, Alessandra Gonçalves. Pois é, tá que nem a música do Fala Mansa, né? Ah, tô rindo à toa. E aí um apostador aqui de Apucarana acertou os quinze números do concurso dois mil cento e setenta e cinco da Loto Fácil, que foi sorteado na noite de ontem. E a aposta faturou sozinha o prêmio de um milhão trezentos e setenta e um mil setecentos e oitenta e cinco reais. Olha só, temos um novo milionário aqui em Apucarana. Os números sorteados foram zero um, zero três, zero cinco, zero sete, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove, vinte e dois e vinte e três. Além do ganhador apucaranense, Aloto Fácil contemplou outros duzentos e quarenta e cinco bilhetes com quatorze acertos e o prêmio para cada um deles foi de mil seiscentos e setenta e sete reais. Muito bem. Bom dinheiro, hein? Bom dinheiro, né? Um milhão, três centos. Já dá pra abastecer o carro. Sem dúvidas. Já consegue pelo menos encher o tanque do carro. E comprar um bujão de gás. É, também. E ainda mais hoje. Um milhão dá pra comprar vários bujões. Não, ainda mais hoje que vai ter aumento no combustível de novo, né? Vai ter. Tem essa questão. Hoje vai subir o preço do combustível de novo. Já mandaram mensagem pra gente falando que alguns postos já saem, já até subiram ontem cada dia. É, ontem à noite já tinha gente aí, alguns postos, a gente não pode citar nomes aqui, mas já tinha funcionário de postos já colocando o preço novo. Tá, mas ainda nem subiu, ainda nem saiu nada ainda, né? Não, é hoje, entra em vigor hoje, pras refinarias. Mas aqui, como a cara é na cidade de primeiro mundo, como o preço chega primeiro. É. Sem dúvidas. O aumento nas bombas chega primeiro. É que cada posto já tem a sua refinaria mesmo daí. Aliás, por falar em prêmios, ontem, uma, ontem aconteceu o sorteio do programa Nota Paraná, foi realizado lá no dia internacional da mulher e a mais nova milionária do Paraná é uma mulher, a ganhadora do segundo prêmio mais alto do sorteio de duzentos mil reais, moradora de Palmas, no sudoeste do estado, né? Olha. Tivemos uma moradora aí ganhando o prêmio máximo, uma mulher ganhando o prêmio máximo e o segundo maior prêmio também mulher, duzentos mil reais, uma moradora de Palmas, no sudoeste do estado. A nova milionária é contemplada do sorteio e moradora de Curitiba, né? Primeiro prêmio foi uma mulher, o segundo prêmio uma outra mulher, enfim, dia internacional da mulher presente a Nota Paraná presenteou aí algumas mulheres. Segundo a auditora fiscal do Nota Paraná, Marta Gambini, ela ainda não sabe que foi sorteada essa mulher que ganhou aí o prêmio máximo de um milhão de reais. Ela não sabe ainda que foi sorteada porque não deixou o telefone no cadastro. Aí a equipe do Nota Paraná tem que fazer toda uma pesquisa, onde ela comprou e tal, pá, enfim, CPF, aquela coisa toda pra tentar achar essa ganhadora aí. Um milhão de reais, por isso atualize o seu cadastro, você que tem o hábito de pedir a nota, de pedir o CPF na nota, entra lá no site do Nota Paraná ou no aplicativo, atualize o seu cadastro pra ficar mais fácil, caso você ganhe, o pessoal já entra em contato com você. Então, se eles tivessem me sorteado, meu cadastro lá tá completo, eles não iam precisar ficar procurando a mulher, né gente? Ó, a gente tocou no assunto aqui, o ouvinte já veio perguntar. É, vocês podem nos explicar o porquê dos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis? Porque foi dar uma verificada e o dólar não está subindo tudo isso? O que acontece pra esses aumentos? Explica essa variação pra todos os ouvintes. A explicação da Petrobras, isso aqui tá no site da Petrobras, cê pode acessar, o valor pago pelo consumidor final não está sob objeção da Petrobras e é composto por quatro fatores, preço do produtor ou importador de gasolina, carga tributária, custo do etanol obrigatório, imagens da distribuição à venda. Resumindo impostos. Resumindo impostos. O governo federal tirou os dois por cento dele. O governo federal tirou, fez a parte dele, tirou os dois por cento. E aí cai pros estados. E aí vai de cada estado se vai retirar ou não a carga tributária pra que esse combustível possa ficar barato. Lembrando que a Petrobras ele faz esse aumento nas distribuidoras. Então esse aumento na distribuidora é de acordo com o dólar, de acordo com a volatilidade do dólar. Aí o que vem, que é repassado pro consumidor final e vem todos esses impostos aí que o Cadu falou e vai falar de novo pra gente aí quais são os impostos que que o que o que o que o cara que vai abastecer na bomba vai ter aí Cadu Freitas. Passa pra gente. Preço do produtor ou importador de gasolina. Um. Carga tributária. Dois. Custo de etanol obrigatório. Três. E as margens de distribuição e revenda. Então por isso a gente paga caro. O governo federal, segundo o governo federal, não tô isentando aqui o governo federal, segundo o governo federal, os impostos que cabiam ao governo federal eram só dois por cento. Sim. E lembrando que ele é o governo federal tirou pra apenas dois meses. O gás de cozinha tirou esse imposto esse imposto federal eh pra sempre. Vamos ver até quanto vai durar, né? E sem essa cobrança e pro diesel apenas dois meses. Pois é. Então aí gente, cês tem que procurar o PROCON, acionar o Ministério Público, por quê? Porque cabe ao nosso, aí vai cair naquela, os caras tão falando que eu tô pegando demais no pé do ratinho, mas cabe ao governador, é ele que tá lá em cima, ele que pode falar, ó, aqui no Paraná, vamos reduzir em tanto o imposto aí pros postos de combustível, pras distribuidoras. Aí se ele tira uma arrecadação dessa, ele vai ter que cobrar de uma outra maneira, né? É, mas já cobra caro demais no IPVA, né? Sem dúvidas. O que o paranaense paga de IPVA também, e sem contar a questão do pedágio, né? Pro pedágio nosso ser tão caro da maneira que é, alguma boa parte vai pro governo do estado, né? Alguma boa parte vai, não é impossível que só as concessionárias ganham, né? Então, é, mas é, aí cabe a cada governador, cê pode ter certeza que em outros estados o combustível tá mais barato do que aqui, e como eu disse, Apucarana é uma cidade de primeiro mundo, se o preço vai chegar na refinaria hoje, ontem à noite já tava nas bombas aqui. Não, mas é absurdo o valor que tá mesmo o combustível. Aqui em Apucarana tá, chega a ser ridículo a gente ver pessoas tendo que sair de Apucarana pra ir em Arapongas, pra ir em Jandaia, pra ir em outra cidade abastecer, aí a pessoa gasta combustível pra ir e voltar, mas por quem Apucarana tá insuportável abastecer. Não dá pra entender por que que Apucarana é esse roubo, vamos falar o português correto aqui, Apucarana tão roubando os consumidores de combustível. É bem isso. E ninguém faz nada. Em outras cidades o PROCON até já notificou os postos, mas aqui em Apucarana a gente não vê ninguém fazer nada, né? Então, vamos aguardar pra ver até quando. Bom, o presidente disse que vai isentar aí o preço da bicicleta, né? Vamos fazer exercício, comprar bicicleta, imagina você que mora no Dom Romeu, no Adriano Correia, tem que ir nessas baixadas, subir, descer de bicicleta, é bom, vai fazer exercício, né? Porque vai ficar mais barato mesmo comprar uma bicicleta do que abastecer carro daqui uns dias. Em Apucarana, em Apucarana. Aqui em Apucarana tá lamentável o que tão fazendo com a população a questão do preço alto nos combustíveis e a gente não vê ninguém fazendo nada. Quem pode cobrar não tá fazendo nada. Essa é a verdade. Sete horas trinta e dois minutos. Bom dia cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas trinta e três minutos. Bem, a gente ainda vai falar sobre aquele, aquela reunião que aconteceu sexta-feira lá na, o salão nome da prefeitura, né? Ah, onde teve a videoconferência falando sobre o dia internacional da síndrome de Down. Ontem a gente ouviu a Liana, que é vice-presidente da associação Down. Hoje a gente vai ouvir a doutora em linguagem da comunicação, doutora Larissa Bassi Picone. Ela ministrou uma palestra aos participantes da videoconferência e falou sobre esse tema, como é abordar aí as pessoas com síndrome de Down. Isso, a ideia é que a gente pode criar mundos possíveis através da linguagem e o convite é que a gente, a ideia foi trazer alguns, algumas estratégias que a precisa construir uma sociedade inclusiva através da linguagem, através das palavras. Ah, é, acho que o principal mesmo é a gente sempre considerar, quando a gente tá falando de síndrome de Down, a gente tá falando de pessoas e isso é o centro, né, do debate. Como pessoas, eles têm síndrome de Down, mas não se resumem à síndrome de Down. São pessoas complexas, que têm características específicas, que têm preferências, têm gostos, têm as suas personalidades próprias, né? Então, a gente tem que sempre olhar para as pessoas na sua complexidade. E síndrome de Down faz parte, sim, uma característica importante das pessoas com síndrome de Down, mas não se reduz a elas. Então, é o convite a gente sempre olhar para elas como pessoas com síndrome de Down. Porque a síndrome de Down não é algo que a gente carrega, que eles carregam com eles e que podem deixar de lado em algum momento. É alguma característica que faz parte deles e eles querem ser reconhecidos por aquilo que é deles, né? Então, a ideia é sempre reconhecer eles como indivíduos nas suas características e a síndrome de Down sendo uma delas. Ah, acredito que a gente tenha avançado cotidianamente, né? Só o fato da gente estar conversando aqui sobre isso hoje, é um ganho muito, muito grande, mas há muito o que ser feito ainda, né? Ainda o desafio maior é que quando a gente trata de inclusão, é uma discussão que fica ainda muito reduzida nos núcleos das famílias e a gente precisa ampliar isso para que, porque a inclusão é uma coisa que se refere a toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis pela construção dessa sociedade inclusiva, então ela tem que ser conversada com todo mundo. Tem políticas específicas, né? Para a síndrome de Down em diversas áreas, né? Tem área na área da saúde, na área da educação, especificamente, né? Eu tenho mais trabalho com na área da educação, então na programação da síndrome de Down vai ter bastantes espaços durante esse mês que vai debater justamente esses tópicos, então acho que vale a pena acompanhar as discussões aí com o pessoal que tem debatido com maior profundidade de sistemas. Sete horas, trinta e seis minutos, é muito importante a gente acompanhar, a gente vai estar debatendo esse assunto aqui todos os dias dentro do Bom Dia Cidade. Já já a gente vai falar a questão lá do STF, a pizzaria lá em Brasília foi aberta em pleno, plena pandemia. Já já a gente já tão perguntando aqui, já já a gente fala sobre isso. Sete e trinta e seis. Bom dia Cidade, notícia com seriedade. Sete horas, trinta e seis minutos, fazer um giro de notícias por aqui, a gente começa falando ali de Londrina, né? Prefeitura de Londrina prorrogou a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino até o dia quatro de abril por conta da pandemia do coronavírus. A decisão foi divulgada no final da noite de ontem. As aulas nas escolas municipais de Londrina voltaram no dia quatro de fevereiro de maneira remota. A prefeitura informou que as atividades continuarão sendo feitas à distância. Em relação às escolas particulares, a prefeitura informou que as instituições devem seguir o decreto estadual que autoriza a retomada das aulas presenciais já no dia de amanhã. Alunos da rede pública em situação de risco ou vulnerabilidade poderão buscar pelo atendimento presencial. Segundo o município, as instituições públicas podem atender a três, até três estudantes por sala. Atualmente, quarenta e cinco mil crianças estão matriculadas na rede municipal de ensino e oitenta e oito escolas municipais, trinta e cinco centros municipais de educação infantil e cinquenta e seis centros de educação infantil. A prefeitura diz que o retorno após o dia quatro de abril vai depender da análise das condições da pandemia. Londrina tem quarenta e três mil e quarenta casos confirmados, seiscentas e vinte e sete mortes provocadas pela covid-dezenove, segundo o boletim da Secretaria de Estado e Saúde, divulgado ontem, sete horas, trinta e sete minutos, Anderson. Saindo de Londrina, vamos pra Maringá, a prefeitura de Maringá publicou ontem um novo decreto municipal e afirma que as medidas foram tomadas considerando a necessidade de manter a diminuição na circulação de pessoas e evitar aglomerações no município. O toque de recolher e a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo continuam válidos das oito da noite até as cinco horas da manhã diariamente. Quem descumprir as medidas poderá receber multa de mil reais. O atendimento ao público na prefeitura de Maringá permanece suspenso durante o período. Segundo o documento, podem funcionar presencialmente de segunda a sábado até as oito horas da noite, supermercados, mercados, mercearias, quitandas, padarias, açougues e peixarias. As feiras também funcionarão no mesmo período e horário sendo proibido consumo no local. O decreto ainda prevê o funcionamento de agências bancárias e lotéricas, prestação de serviço emergencial, indústrias, automecânicas, bicicletários, escritórios aí de contabilidade e administrativo das empresas para atender as obrigações financeiras, legais, fiscais e tributárias. Podem funcionar em Maringá todos os dias, farmácias, postos de combustíveis e distribuidora de água e gás para distribuir exclusivamente esses produtos. Bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, pizzarias, petiscarias, lojas de vendas de açaí, carrinhos de lanches e similares funcionarão somente por delivery de segunda a domingo com atendimento até às dez horas da noite. Estão suspensos lá na cidade de Maringá. Os funcionamentos de academias e estabelecimentos de práticas físicas ou esportivas, atos religiosos em igrejas, templos, capelas, utilização de espaços públicos para aglomeração ou atividade física coletiva, funcionamento e utilização de áreas comuns em condomínios, clubes e associações recreativas. Portanto, prefeito Ulisses Maia colocou aí o decreto, fez um novo decreto lá na cidade de Maringá um pouco mais rígido que o decreto do governo estadual. Sete horas trinta e nove minutos, Alessandra. Bom, depois de quase um ano de suspensão em decorrência da pandemia do covid-dezenove, a prefeitura de Apucarana irá retomar os trâmites do concurso público que visa a contratação de professores e assistentes infantis para a rede municipal de ensino. O decreto número cento e cinquenta e quatro barra dois mil e vinte e um do prefeito Júnior da FEMAC será publicado no dia de hoje no diário oficial do município. Bom, a nova data da aplicação das provas objetivas deverá ser divulgada em breve. Ao todo, dois mil cento e cinquenta candidatos estão aptos a participar do concurso público número zero zero um barra dois mil e vinte. O salário inicial para o cargo de professor de vinte horas semanais é de mil seis centos e vinte e um reais. Já os assistentes infantis com quarenta horas semanais começarão recebendo três mil duzentos e quarenta e três reais. Os candidatos devem acompanhar o andamento do certame ficando atentos aí a publicação de novos editais por meios dos endereços www.fauel.org.br e também aí no apucarana.pr.gov.br, tá bom? Sete horas quarenta e um minutos Anderson. Olha só o ministro da economia Paulo Guedes afirmou ontem que a nova rodada do auxílio emergencial contemplará valores entre cento e setenta e cinco reais e trezentos e setenta e cinco reais dependendo aí da composição das famílias beneficiadas. Ainda segundo ele o valor médio será de duzentos e cinquenta reais. A PEC emergencial que viabiliza a retomada do auxílio emergencial foi aprovada na semana passada pelo Senado Federal mas ainda passará pela Câmara dos Deputados. A expectativa do presidente da Câmara Arthur Lira é de que o texto seja aprovado amanhã se se houver acordo. O Guedes disse o seguinte em entrevista lá no 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 Planácio do no Palácio do Planalto ontem abre aspas esse é um valor médio duzentos e cinquenta reais porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher aí já são trezentos e setenta e cinco reais. Se tiver um homem sozinho já é cento e setenta e cinco reais. Se for casal os dois aí já são duzentos e cinquenta reais. Isso é o Ministério da da cidadania. Nós só fornecemos os parâmetros básicos mas a decisão de amplitude é com o Ministério da Cidadania fecha aspas. O ministro disse ainda que para reduzir a pobreza e a miséria no Brasil é necessário botar o dinheiro onde está o mais pobre e não nos intermediários. Portanto em entrevista ontem lá no Palácio do Planalto o Paulo Guedes disse que o auxílio emergencial ficará entre cento e setenta e cinco reais e trezentos e setenta e cinco reais. Sete horas quarenta e dois minutos. Bom dia cidade a notícia em primeiro lugar. Sete horas quarenta e dois minutos a Prefeitura de Apucarana e a Secretaria da Mulher lançaram ontem o Mês da Mulher que vai ter diversas atividades voltadas a valorização incentivo e proteção das mulheres. Um evento no gabinete do prefeito com as secretárias municipais também a vereadora Jossuela e a primeira dama Carmen Lúcia além do juiz direito doutor Oswaldo Soares Neto o subcomandante do dez Batalhão Major Fácil e o vice-prefeito Paulo Vital lançou aí as atividades que neste ano na sua maior parte vai acontecer de forma virtual pelas redes sociais. A secretária da Mulher de Apucarana Denise Canezim fala sobre algumas das atividades e também um ponto muito importante pra segurança de você mulher. Quero aqui deixar os meus cumprimentos a todas as mulheres do município de Apucarana e da região que nos ouvem também. A minha admiração, o meu respeito e também os meus cumprimentos que essas mulheres possam sempre refletir que nós vivemos pra ser felizes, que nós temos que sempre procurar, não nos sobrecarregar e imaginar que nós também temos direitos, direitos de dividir as tarefas pra que nós possamos também ter uma vida mais saudável emocionalmente, mentalmente e fisicamente, porque algumas coisas nos adoecem. Então, que vocês, nesse mês de março, possam acompanhar a campanha da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana, que traz muitos posts e muitos vídeos de inúmeras reflexões que são, assim, muito bem-vindas pra vida da mulher. Os nossos endereços são Mulheres Apucarana no Instagram e Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família no Facebook. Então, eu garanto que algo lá vocês vão gostar. Esse ano está sendo um ano atípico, então temos que fazer todas as nossas atividades nas mídias sociais. Teremos cursos de pintura para mulheres na área da construção civil. Então, mais informações pelo 34224479. Teremos também a assinatura de convênios com a faculdade, né, sobre a psicologia e o núcleo de práticas jurídicas, que são os nossos colaboradores, a defensoria pública para o nosso serviço do CAM, do Centro de Violência Doméstica e a Garantia de Direito das Mulheres. E teremos também atividades, são vídeos de receitas saudáveis para as mulheres, que homens que gostem também de cozinhar, né, saudavelmente. Elas incluem alimentos que são produzidos na Horta da Economia Solidária e alimentos básicos da cesta básica. Então, são alimentos que todos podem ter, né, ingredientes para poder fazer. Nossos vídeos vão ao ar no dia 30 e 31. São receitas que a nossa nutricionista da Secretaria da Mulher estará preparando para nós. Então, são receitas bem equilibradas. Nesse ano, também estamos com o dispositivo de segurança paranaense, que é mais um botão do pânico, que será colocado um sistema no celular da mulher, para que essa mulher em situação de violência tenha aí mais um mecanismo de proteção. Então, essa é uma parceria do TJ, né, Tribunal de Justiça, as várias criminais aqui do município e a Polícia Militar. E a Secretaria da Mulher estará entrando também com toda a articulação e acompanhamento depois do acolhimento de toda a situação de violência doméstica. Muito obrigada a todas vocês, mulheres. Um beijo no coração de cada uma e nos acompanhem, então, nas nossas redes sociais. O doutor Oswaldo Soares Neto também falou sobre as ações do Judiciário em parceria com o município e também da nova ferramenta a proteção à mulher, que é muito importante, principalmente você, mulher, que sofre da violência doméstica. Queria inicialmente cumprimentar e cumprimentar todas as mulheres apucaranenses por esse dia 8 de março, desejando que Deus continue as abençoando e as iluminando aí, nesse trabalho de conquistas dos direitos das mulheres, que ainda tem várias conquistas já foram atingidas, mas a gente tem muito que trabalhar nesse sentido aí e hoje uma reunião, uma solenidade, né, com todo respeito aí ao distanciamento, mas demonstrando aí que os poderes, as instituições públicas estão unidas aqui no município de Apucarana para fazer o melhor trabalho possível em defesa das mulheres. E dentro dessa parceria das instituições, a gente traz também a novidade, que é o Botão do Pânico, que já existe aqui em Apucarana, já há dois, três anos, já está em funcionamento aí como um dispositivo em específico e hoje uma parceria da Polícia Militar com o Tribunal de Justiça, está sendo lançado um aplicativo para celular, que é o APP 190, um aplicativo que já é utilizado pela Polícia Militar e que passa a ter integrado nesse aplicativo também o Botão do Pânico. Quando concedido, então, pela Justiça, essa funcionalidade para que a mulher possa fazer uso em defesa, no caso de violência doméstica, ela pode baixar esse aplicativo e já tem, então, o Botão do Pânico é integrado ao seu smartphone, podendo ser acionado a qualquer momento e no momento em que ele é acionado, é comunicado imediatamente à Polícia Militar, que vai deslocar a viatura mais próxima até o local em que ela estiver ali, como o smartphone estiver com a sua localização e também começa a gravar tudo o que acontece no local naquele momento. Então, eventuais palavras, agressões verbais ou qualquer barulho que acontecer ali vai ser gravado também pelo dispositivo. Então, é mais um instrumento aí que vem fortalecer o combate à violência doméstica e derivando aí de parceria entre as instituições, Polícia Militar, Poder Judiciário, a Secretaria Municipal da Mulher, também o Prefeito Municipal aí envolvendo também todas as secretarias, a Guarda Municipal também nesse trabalho. Então, é mais um equipamento que vem fortalecer o combate à violência doméstica. Está aí, então, o doutor Oswaldo Soares Neto falando sobre essa importante ferramenta para ajudar as mulheres aí contra esses famosos machões de cozinha, né? São homens, mas quando vem a polícia, aí viram gatinhos, né? Para bater mulher é muito macho, mas quando vem a viatura da polícia, aí viram gatinhos. Sete e quarenta e nove. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Sete e quarenta e nove, ainda se falando aqui sobre as mulheres, mês da mulher, Março Lilás, é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de colo de útero. O doutor Ribamar Maronese, que é o médico oncologista da Unidade Tratamento do Câncer de Apicarana, falou conosco, ele traz pra você, mulher, orientações pra você que tá nos acompanhando, você que tá nos ouvindo. Olá, tudo bem? Aqui é Ribamar Maronese, sou médico do serviço de oncologia do Hospital da Providência de Apicarana. Gostaria de tratar hoje um assunto muito importante, já que nós estamos no mês de março, é o mês Lilás, é o mês que fala sobre a prevenção do câncer do colo do útero. Essa doença, o câncer do colo do útero, nos países mais desenvolvidos, ela praticamente inexiste, desapareceu. Isso porque tem uma cultura de prevenção, tem uma cultura de procura dos serviços médicos pela população feminina e os serviços de saúde geralmente são mais bem estruturados. Infelizmente, aqui no nosso país, o câncer do colo do útero ainda é o terceiro em número de casos dentro da população feminina. E nas regiões mais pobres do nosso país, ele, esse número certamente é bem maior. Bem, o que nós podemos fazer para prevenir o câncer do colo do útero? É o exame de preventivo. O exame de preventivo, ele serve não para diagnosticar o câncer, mas para diagnosticar aquela lesão antes de se tornar câncer. São as chamadas lesões precursoras. Quer dizer, nós temos a oportunidade de tratar a lesão antes que ela se torne o câncer. E o que nós temos visto aqui no serviço do Hospital da Providência, é que existe praticamente dois grupos de população feminina. Um grupo está preocupado, está se cuidando, está fazendo exame de preventivo todo ano. E aí a gente consegue, diante de um diagnóstico de uma lesão precursora, tratar e impedir que essa lesão se torne câncer. Mas existe um outro grupo, e aqui eu queria ressaltar, geralmente mulheres entre os seus 40 e 60 anos, que nunca fizeram o exame de preventivo ou estão devendo esse exame no seu posto de saúde ou com seu médico de confiança. Então vale o recado, procure a sua unidade de saúde, procure o seu médico de confiança e põe em dia o seu exame de preventivo. Só assim a gente vai conseguir reduzir a incidência dessa doença na nossa população. Um forte abraço. Muito obrigado doutor Ibamar, sempre nos atendendo muito bem, então você mulher ouviu aí, a prevenção é tudo pra você mulher. Já que a gente tá falando de saúde, já vamos aqui rapidinho falar, o sistema drive-thru disponibilizado pelo Altaquim Municipal de Saúde, lá no estacionamento do Lagoão, entre terça-feira passada e o último domingo, vacinou duas mil quatrocentos e vinte pessoas. A imunização no local foi encerrada e deve ser retomada assim que chegarem novas doses da vacina, tá certo? É, eu entrei em contato ontem com o pessoal do Altaquim Municipal de Saúde e as doses que a Pucarana tinha já acabaram, foram todas aí utilizadas. Então assim que chegar novas doses da vacina, vai voltar a vacinação aí também eh no sistema drive-thru lá no ginásio de esportes Lagoão. Já que a gente falou da vacina da covid-dezenove, vamos atualizar os números, eh Altaquim Municipal informou ontem o registro de três óbitos por conta da covid, além de setenta e seis novos casos. A cidade soma cento e sessenta e seis mortes provocadas pela doença, os setenta e seis novos casos registrados são de trinta e um homens com idades entre onze e setenta e quatro anos, quarenta e cinco mulheres com idades entre cinco e setenta e oito anos todos em isolamento domiciliar, vale frisar que seis mil duzentos e noventa e cinco pessoas já foram, já estão recuperadas da covid-dezenove aqui em Apucarana. E Arapongas, Alessandro, como é que estão os números da covid? Pois é, então a gente teve o registro aí de setenta e dois novos casos, oitenta e quatro curados e quatro óbitos, tá? No dia de ontem aí na cidade de Arapongas. Dos onze mil quatrocentos e oitenta e três casos positivos, dez mil duzentos e noventa e sete, isso corresponde a noventa por cento, já estão curados. E agora o número, né, de óbitos é duzentos e onze. Esses últimos pacientes que morreram são idades, é, sexo feminino, sessenta e sete anos com comorbidades, setenta e sete anos com comorbidades, sessenta e seis anos com comorbidades, sexo feminino, tá? E os outros dois é do sexo masculino. Bom, entre os infectados agora, esses últimos pacientes, né, trinta e quatro são dos sexos femininos entre oito e oitenta anos e trinta e oito pacientes, é, do sexo masculino com idades, olha, tem três, quatro, cinco crianças, viu, Cadu? Uma de seis meses, oito meses, um ano, duas crianças de um ano e uma de dois anos. Então, olha o alerta aí, hein, gente? É, e também até oitenta e dois anos de idade, tá? O município possui trinta e um pacientes internados em leito de UTI e vinte e cinco pacientes internados em leito de enfermaria. Sete horas, cinquenta e quatro minutos na nossa região, no nosso estado, Anderson. Rapidinho, os números do estado, Cadu Freitas, ontem o Paraná divulgou, ah, o número aí de dois mil e dezenove novos casos confirmados e dezenove mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados agora desse monitoramento da covid-dezenove mostram que o Paraná soma sete centos setecentos e vinte e dois mil novecentos e noventa casos confirmados dos mil quinhentos e cinco mortes em decorrência dessa doença. O número de recuperados está em quinhentos e vinte e um mil cento e oitenta e seis. Vamos falar das vacinas? O Paraná já aplicou quinhentas e dezessete mil quinhentas e vinte doses, sendo trezentas e noventa e quatro mil quatrocentas e quarenta e oito da primeira dose e cento e vinte e três mil e setenta e duas da segunda dose contra a covid-dezenove. Ao todo o Paraná já recebeu aí um pouco mais de oitocentas e cinquenta mil doses de vacinas contra a covid-dezenove do governo federal. Número de leitos, o governo do estado ativou setecentos e setenta e nove leitos exclusivos covid-dezenove nas últimas duas semanas, as ampliações emergenciais começaram no dia vinte e dois de fevereiro e desde então duzentas e cinquenta e nove UTIs e quinhentas e vinte enfermarias foram colocadas à disposição da população em todo o Paraná. Vamos saber como é que está a ocupação de leitos? Segundo os dados fornecidos ontem pela Secretaria Estadual da Saúde, leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados com covid-dezenove. A gente começa com os leitos adultos de UTI, a taxa de ocupação aqui no estado do Paraná é de noventa e sete por cento. Aqui na região norte do estado também é de noventa e sete por cento. Região leste noventa e sete por cento ocupada, oeste noventa e oito por cento ocupada, noroeste noventa e sete por cento ocupada, região norte noventa e sete por cento ocupada, no estado inteiro então noventa e sete por cento a taxa de ocupação das UTIs adulto. Enfermaria, região leste setenta e sete por cento ocupadas, oeste setenta e nove por cento ocupadas, noroeste oitenta e cinco por cento ocupadas, região norte oitenta e seis por cento ocupadas. No estado do Paraná, os leitos aí de enfermaria adulto tem a taxa de ocupação de oitenta por cento. Pediátrico, UTI está na casa de sessenta e quatro por cento de ocupação e enfermaria na casa de vinte e um por cento a ocupação. Isso pediátrico. A gente também passa pra você a informação de que aqui na nossa região alcançou aí ontem, né? A região alcançou ontem pela primeira vez desde o início da pandemia, cem por cento de ocupação de vagas adultas de UTI nos hospitais de referência aí da décima sexta regional de saúde. De Apucarana, vigésima segunda regional de saúde de Ivaiporã, com noventa e sete pacientes internados em quatro hospitais. Na área de enfermaria, a ocupação geral das duas regionais atingiu aí noventa e dois por cento com cento e quatorze pacientes internados para cento e vinte e quatro vagas disponíveis. Nos dois hospitais de referência da décima sexta regional de saúde, o Ampar em Arapongas e o Hospital da Providência de Apucarana, além das setenta vagas credenciadas, três leitos abertos semana passada pelo Hospital da Providência, também estavam ocupados ontem, somando aí setenta e três internações. Na área da vigésima segunda regional de saúde de Ivaiporã, a situação era a mesma, com ocupação de cem por cento nas UTIs dos dois hospitais aí destinados a pacientes para tratamento da covid-dezenove. Tanto o Hospital Regional de Ivaiporã, que tem vinte leitos, quanto o Instituto de Saúde Bom Jesus, que oferta quatro vagas, se encontravam totalmente ocupados ontem. Em relação aos leitos de enfermaria, a ocupação também é crescente. No Ampar, eram trinta e cinco pacientes internados para quarenta leitos disponíveis. Taxa de ocupação de leitos em oitenta e sete por cento. Já no Hospital da Providência, a taxa de ocupação de ontem era de noventa por cento, com trinta e seis pacientes internados para quarenta leitos disponíveis. Na região de Ivaiporã, pela primeira vez desde o início da pandemia, os quarenta leitos de enfermaria do Hospital Regional de Ivaiporã foram aí totalmente ocupados. No Instituto Bom Jesus, dos quatro leitos, apenas um estava desocupado até por volta das três horas da tarde de ontem. Portanto, UTIs de covid-dezenove do Vale do Ivaí, e região atingiram lotação máxima ontem, segundo dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, cidade. Notícia nacional. Sete horas, cinquenta e nove minutos antes da gente fazer a cotação de mercado e falar de esportes aqui, notícia que ontem, no final do dia, no final da tarde aí, pegou todo mundo de surpresa, mas chamou atenção, porque o ministro Edson Fachin, do STF, anulou ontem todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente volta a ser elegível. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Agora os processos serão analisados pela Justiça Federal e do Distrito Federal, a quem caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados. A decisão atinge o recebimento das denúncias nas ações penais. Mas só aí, pro pessoal entender, o ex-presidente não é considerado inocente. A Constituição Brasileira prevê que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que só ocorre quando não cabe mais recurso ou quando o tribunal, como o STF, der a última palavra no processo. O ex-presidente chegou a ser preso porque a ausência do trânsito em julgado não impediu a decisão. Mas a decisão do Fachin não significa que o ex-presidente está inocentado das acusações. A decisão não entra no mérito de um dos casos julgados por pelo ex-juiz Sérgio Moro, em que o ex-presidente foi condenado e não significa culpa ou inocência. A anulação dos processos aponta apenas que a forma como as decisões ocorreram foi considerada irregular e inválida. Por isso, as condenações e as penas impostas pelo juiz Sérgio Moro, como a ineligibilidade não existem mais para o ex-presidente. O que o senhor Fachin fez foi dar um tapa na cara, não só da sociedade brasileira, mas um tapa na cara da justiça paranaense, dizer que a justiça paranaense não tem competência. Vale frisar que o senhor Fachin é um dos ministros indicados pelo PT, por isso ele está lá no STF, tá certo? Por isso ele está lá e aceitou aí fazer essa patifaria com o povo brasileiro. Quer dizer, roubou, 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 como foi um comentário que eu vi de um imbecil ontem no Facebook. Ah, ele roubou, mas fez coisa boa. Então, tá bom, você vai querer que um ladrão entre na sua casa, roube, mas passe a mão na sua cabeça depois dizendo que vai ficar tudo bem? É o Brasil sendo o Brasil. Cotação do mercado econômico. Oferecimento, empório, estampo e tecidos e malhas. Vamos lá pra cotação de mercado, dólar fechou em alta ontem de um ponto sessenta e sete por cento, cotada cinco setenta e sete euro, fechou em alta de um ponto vinte por cento, cotada seis oitenta e cinco, Bovespa em queda de três ponto noventa e oito por cento, com sete dez mil seiscentos e onze pontos. Bitcoins tiveram alta de zero ponto trinta e nove por cento e começam o dia hoje cotados a trezentos e quatro mil e noventa e um reais. Cotação de mercado tem o oferecimento da Emporistamp. Atenção, bonezeiros, investe em mim. E também você, fabricante de camisetas. Garanta a qualidade dos seus produtos com a Emporio Estamp, que conta com duas lojas. Eu prometo te fazer feliz. Uma especializada para fabricantes de camisetas e outra para bonezeiros, tecidos de sarja, alfaiataria, algodão, telas, forro para dublagem e muito mais. Tudo parcelado em três vezes sem juros no cartão. Emporio Estamp, venda para o atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Malte, número trinta e um. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Emporio Estamp. Oito horas, dois minutos, Anderson Santos. Rapidinho, oito horas e dois minutos, a gente dá uma passada aqui no esporte, olha só o diretor do de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, disse ontem que o clube está interessado na contratação do meio argentino Martim Benítez, que jogou aí a última edição do Brasileirão pelo Vasco e que fez proposta aí pelo atacante Rafael Santos Borré do River Plate. O tricolor que anunciou nos últimos dias os acertos aí com Miranda e com Orejuela busca um meia e um atacante diária para o time comandado pelo técnico Hernan Crespo. Portanto, o São Paulo está aí no mercado da bola, está indo atrás de mais duas contratações, hein? E a negociação chegou ao fim e o xerife Joel Carle está de volta ao Botafogo. O presidente, o presidente Alvinegro, Durcésio Melo, olha nome sensacional, Durcésio Melo confirmou ontem o acordo para o retorno aí do zagueiro argentino ao clube. Portanto, Joel Carle também de volta ao Botafogo. Outra contratação que pode chamar muita atenção em breve é o atacante Cavani, não deve seguir no Manchester United na temporada que vem e o seu próximo destino seria o Boca Juniors. De acordo com informações aí do diário Olé, representantes do conselho de futebol do clube argentino já teriam entrado em contrato com o o cara que comanda o staff aí do do Cavani, que é o meio irmão aí do Uruguaio e é o representante aí do jogador. Segundo o pessoal lá do do Boca Juniors, entrevista ao jornal Olé, disseram o seguinte, em julho estará no Boca, essa é a ideia, já decidiu voltar agora e decidiu que seja no Boca. Sensacional o Cavani aqui de volta ao futebol sul-americano, uma boa hein? Vamos ver o Cavani jogando aí na Taça Libertadores então pelo Boca Juniors. Ontem tivemos jogos aí pelo Campeonato Paulista, Ferroviária fez cinco a zero no Botafogo de São Paulo, Santo André e São Caetano empataram zero a zero. Lá no Gaúcho o Internacional perdeu pro São Luís de dois a um. São os jogos aí que chamam atenção. Hoje vamos ter Copa do Brasil, Águia Negra e Vitória e Campinense Bahia, vamos ter também jogos da Taça Libertadores, o Santos vai enfrentar o Deportivo Lara às sete e quinze da noite. Como como que o Santos vai começar essa Libertadores, Cadu Freitas? Goleando. Vai começar a ganhar goleando, no duro. É a esperança nossa. Então manda ver aquele palpite pra gente zoar você amanhã. Por isso que não jogamos contra o São Paulo, a gente tava focado no jogo de hoje. Ai, pelo amor de Deus, é cada justificativo que a gente é obrigado a escutar aqui no programa, gente. O Santos tá focado na Libertadores. É quatro a zero hoje pra descontar. Quatro a zero pra descontar. Quatro a zero? É, pra descontar o que apanhou do São Paulo, o time aí da Venezuela vai apanhar hoje pra descontar. Então tá bom, o Santos vai jogar hoje às sete e quinze da noite na Vila Belmiro, né? Com torcida máxima, sem marinho ainda em recuperação física após covid-dezenove, o técnico Ariel Olan fez testes aí no time titular durante o último treino do peixe no dia de ontem lá no CT Ri Pelé. Num treino técnico e tático de alta intensidade, Ariel Olan fez mudanças na equipe que entrou em campo contra o São Paulo no sábado lá no Morumbi foi goleado por quatro a zero. Em determinado momento da atividade, por exemplo, Ângelo formou ataque com Lucas Braga e Jean Mota, com Soteudo um pouco mais ecoado. O zagueiro Kaique, destaque na estreia do Santos no Campeonato Paulista, foi testado na vaga de Luiz Felipe que falhou contra o São Paulo e Vinícius Balieiro virou aí opção de Sandro na lateral esquerda. Então, o Santos deve entrar em campo hoje com o John ou o João Paulo, mas o John aí é deve ser o titular, Vinícius Balieiro, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Soteudo, aí lá na frente o Jean Mota e também o Lucas Braga. Ai, Jean Mota. Jean Mota e Lucas Braga devem ser os dois titulares lá na frente do peixe hoje. O Marinho ainda se recupera após ficar dez dias afastado dos treinamentos por causa da covid-dezenove. O Pará ainda com o novo coronavírus não voltou às atividades. Lá no CT, Rei Pelé. Meu pai. Quatro a zero cê falou, né? Ah não, agora cê falou Jean Mota, é, vai ser um a zero. Um a zero? Não dá, aí já Jean Mota no time, já matou o time. Não tá bom. Não dá mais, já perdendo a esperança. Qual que mais chama atenção aqui no campeonato, no no nosso momento de esportes aqui? Muito bem, um a zero, tá bom? O negócio é classificar pra próxima fase que vai ser mais difícil ainda. Oito e sete. Peraí, 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 peraí. Antes da vinheta, o Santos tá disputando a Libertadores pra quê? É pré-Libertadores. Ah, tá ok. É pré-Libertadores. Ah, eu já coloquei o Santos lá na Libertadores. Não, não, é pré-Libertadores. Mas é só, é o bônus, é o café com leite da competição? É, é o pré-Libertadores. Ou tá, tô disputando a competição pra ser campeão? Não, se passar é outra coisa. Não, por enquanto é só participação. É, é bom deixar claro isso. Se passar e a história é outra. A temporada passada foi, vai ser bem diferente dessa. É, porque todo mundo falou ano passado que o Santos não passava da primeira fase. Vamos pra final, né? Eu não sei como. Vai chegar ao mar. Nem o Santista sabe como, mas chegou. É. Então, se deixar passar de fase, né, vai que cola. Vai devagarinho, né? Vai igual a Mineirinha pela beirada, vai que chega. Vamos ver. É. Ganhando de uma, depois do dia a mota, acho que um a zero já é lucro hoje. Seja o que Deus quiser, né, Raul? Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Expresso Paloma Excursões. Bom Dia Cidade. Nas lojas MM, tudo é bom, bonito e barato. Só quem tem as melhores ofertas e a menor parcela do Brasil, sai na frente. Móveis e colchões com preços imbatíveis. Eletros, smartphones e TVs com ofertas inacreditáveis. Produtos em até dez vezes sem juros nos cartões. Comprove que bom, bonito e barato é só nas lojas MM. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou no MMZAP. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val, linha Corolla dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, com três mil de bônus no seu usado ou em acessórios. Nova Hilux SR com até dez mil de bônus. Toda linha Etios dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e um, com taxa zero ou a tabela FIP no seu usado. Toiopara Pucarana, na Avenida Minas Gerais seiscentos e oito. Fone três um meia dois quarenta e quatro zero zero. No trânsito dê sentido a vida. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Oito horas nove minutos, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia informa que está atendendo normalmente suas lojas e tomando todos os cuidados como uso de máscaras, limitação de clientes nas lojas, distanciamento entre elas. Ferragens e Cia, em dois endereços. Avenida Aviação e na Governador Roberto da Silveira. Se preferir, peça pelos fones trinta, trinta e três, quarenta e três, quarenta e cinco, trinta, quarenta e oito, zero, quatro, quatro, oito ou pelo atos nove, 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 meia oito três, meia dois, oito três. Ferragens e Cia, tudo pra reforma e construção. Ferragens e Cia. Grandes ofertas. Leite Neslac Comfort de trinta e nove, quarenta e cinco por trinta e três e cinquenta e cinco. Baby Med, pomada, quarenta e cinco gramas de dez e cinquenta e quarenta por cinco e noventa e cinco. Sebiom um grama sabor laranja com dez comprimidos, quinze e cinquenta e oito. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito quatro oito cinco. Farmácia saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clube condor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia cidade o jornal moderno e bem informado. Oito horas onze minutos Bom Dia Cidade vai ficando por aqui volta amanhã sete horas da manhã o Anderson volta daqui a pouco. Esse aí com a playlist noventa e oito melhor programação no seu início de tarde. Ótima terça-feira pra todos nós. Alessandra continua até o meio-dia. Isso aí agora daqui a pouquinho né? Ó já já vamos começar o nosso Bom Dia noventa e oito. Taca aí. Bom dia, bom trabalho pra você Alessandra, pra você Anderson. Valeu. Você fica em casa, não se esqueça, o decreto termina amanhã, tá bom? Amanhã tudo volta ao normal, se Deus quiser, mas vamos aí manter a higienização, distanciamento social, vamos se cuidar gente, saia de casa, saia de máscara. Ótima abençoada terça-feira, fiquem todos com Deus, amanhã sete da manhã nos falamos com Bom Dia Cidade. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.